Ao ouvir meus alunos sobre ativismo judicial, obtive respostas desanimadoras. Talvez uma delas conhecida com o que você pensa e sente. Indignação, revolta, desânimo, impotência, incredulidade, desesperança. Nada do direito deveria despertar esses sentimentos, mas pode ser pior. Também falaram em abuso, humilhação, medo, desconfiança do futuro e até perseguição. E você pode ser atingido de forma direta em seu trabalho, em seu ganha-pão. Ter a lei ao seu lado não é garantia de nada. As decisões se pautam cada vez mais por bandeiras políticas e ideológicas. Com a invocação de um princípio jurídico, a lei que estava ao seu lado vai para o buraco. Você perdeu. O que esperar de uma teoria cuja essência é não respeitar a lei? O direito está sequestrado pelo ativismo judicial e é urgente libertá-lo. Há esperança de se colocar o direito novamente nos trilhos e resgatar a segurança e a normalidade da vida? Dias 27, 28, 29 e 30 de setembro vou me dedicar a isso. Vou te preparar para essa batalha contra o ativismo judicial, que eu sei que você entendeu que é preciso encarar. Você está convidado para se juntar a outras pessoas que estarão se capacitando para entender os danos que o ativismo provoca, aprender a criticá-lo de modo qualificado, dominar os instrumentos hermenêuticos de reação a essa anomalia. Ativismo judicial, algo precisa ser feito.